Dê uma olhadinha nessa obra de arte. Onde é que você encontra essa obra de arte? Tanto na cozinha, como na decoração, no jeitinho de te hidratar, no jeitinho de te receber, na casa da dona Lucinha. Gente, é um restaurante que graças a Deus tem aqui em São Paulo, que a gente pode desfrutar de tudo isso que vocês oferecem, né Elzinha? E graças a Deus eu tô morando em São Paulo. Os filhos dela, muitos moram aqui pra cuidar dos restaurantes da dona Lucinha, que os filhos aqui gerenciam mesmo. Gente, tem até neta de 15 anos que tá aprendendo a cozinhar, que tá aprendendo o segredinho, o gostinho da cozinha mineira, viu? Tem mais netas que cozinham, porque mamãe fez uma casinha de boneca no sítio, e nessa casinha de boneca tem um pãozinho de leia, e mamãe faz um risadinho com elas no fim de semana, então elas anotam. Ai, eu quero ser neta da dona Lucinha. Mamãe é a melhor, faz cabaninho, é a melhor avó do mundo. É uma delícia. Então é assim que você é recebido, olha, com esse amor, com esse calor, com o tira-gosto, né, quando você tá na fila você toma um mate-couro, que é uma bebida originária de Minas, né? É, o mineiro que desenvolveu essa receita há 50 anos, uma família que ainda faz, a gente traz pra cá. Então aqui você vai encontrar, olha aqui, o torresminho, a mandioquinha, o pão de queijo, quer dizer, é aquela coisa que não existe mais, que você tanto procura, a casinha da avó, a casinha da mãe, né? Te receberam de braços abertos, conversando, você traz os filhos, a família, o amigo que tá fora do país, volta e quer comer aquela comidinha gostosa, saborosa, gente, o lugar indicado é que... E o estrangeiro se sente muito bem recebido, não, Lucinha? Porque tem o cardápio em inglês, em francês, em espanhol, tem braile também, né? Tem garçom que fala línguas, então isso é muito importante. Agora você imaginar, deve custar muito caro tudo isso. Não, 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 18 reais e 90 centavos você come à vontade, de salada até a sobremesa, e por falar em sobremesa, tem cada uma mais gostosa que a outra, sabe? Aquela sobremesa mineira mesmo, gostosinha. Aqui você vai encontrar. Ah, beleza. E aquele espera marido, tem, né? Tem espera marido, aguiabada, doce, leite, uai. Água na boca. Ó, 18 reais e 90 centavos você come à vontade, terça a sexta, dá meio-dia às 15h para o almoço, das 20h às 24h para o jantar. Sábado, dá meio-dia às 16h30 para o almoço, 20h às 24h para o jantar. E domingo, horário de vocês? Doze às 17h. E os endereços aqui em São Paulo, quais são? Rua Bela Sintra, 2325, telefone 3823797, Avenida Chibarás, 399 Moema, telefone 5051-2050. E você aí em Belo Horizonte, né? Tem também na Rua Padre Odorico 38, telefone? 32270562. Rua Sergipe? 3811, telefone 32615930. Você vai perder esse tratamento? Gosto, essa comidinha menina gostosinha? Vem pra cá!